E vai começar essa tarde, entrando na noite do capítulo 2 de junho, diretamente com as minhas escolas, completamente curado, a perdação das equipes, docentes e docentes, tiradas em um centro de junho, das reis, docentes e docentes e docentes e docentes e docentes, e a perdação das equipes, e a perdação das equipes, e a perdação das equipes, e a perdação das equipes,